Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal, ó, estamos numa sequência aí de montagem pra ano novo Se você não é inscrito, vai agora aqui embaixo, se inscreve, acione o sininho, tá bom? Que o YouTube mandar mensagem pra vocês Vamos fazer mais uma montagem com balão pro ano novo, tá? Comprei balão transparente, ó, fastball, número 8 mesmo E eu achei isso daqui na hiper festa, olha que legal Ela é uma taça de champanhe Então, e um fitilho Então acompanha aí comigo que vai ser uma montagem bem bacana, tá? Eu paguei 15 reais nesse balão aqui, ó, tá? E a gente vai fazer a montagem já No início dele, vou inflar os balões um pouquinho menor É bem menorzinho do que o normal pra fazer o início, pra fazer a cascata, tá? Vou acompanhar que vocês vão entender Bom gente, vamos pra nossa montagem, tá? Aqui, ó, eu comecei a inflar os balão, número 8 Só que eu tô inflando eles bem menor Tô inflando eles mais ou menos com as 5 polegadas, tá? A gente vai fazer 5 clusters pequenos Assim, começando menorzinho e vai aumentando bem pouquinho, tá? Não vai ficar grandão Então esse início tem que ser pequenininho Pra dizer que é a champanhe É as bolhas que estão saindo da champanhe Vocês vão entender quando eu fizer a montagem melhor, tá? Então a gente vai inflar os dois sacos de balão É, o total de 100 balão, tá? É, o primeiro saco é muito importante, tá? O primeiro saco de balão, 50 balão Eu inflei eles, é, só aumentando o tamanho Não sendo o arco desconstruído O outro saco que eu inflei Que é da metade do balão pro final Sim, foi um maior ou menor Pra dar um efeito legal da champanhe no chão, tá? Aí ele foi desconstruído, tá bom? Então aqui eu só tô inflando o mesmo É, eu fiz essa composiçãozinha Eu tô ensinando passo a passo pra vocês É, vou montar a decoração final Usando todas essas criações que eu fiz de ano novo Mas eu acho importante passar cada passo Pra que você pegue, faça, aprenda aí, tá? E ganhe um dinheirinho extra nesse ano novo Fazendo essas decorações Essa inspiração que eu tô montando aqui no canal Aqui eu já comecei a inflar eles um pouquinho maior, ó Vou aumentando, mas do mesmo tamanho os quatro Não tô fazendo ele desconstruído ainda, tá? Esse saco, esse 50 primeiro, como eu disse, vai ser assim Aí aqui, ó, tô só inflando, aumentando ele mesmo, tá? Pode inflar bastante Pra ficar bem bonito a sua cascata Lembrando que você vai fazer o tamanho Que você acha melhor Não existe um padrão Depende da decoração que você vai montar Tá? É só uma inspiração aí pra vocês Bom, gente, ó Aqui, ó, eu comprei na Hiper Festa, tá? É uma rede de loja que tem Mas pesquisa onde vende balão Os lugares que você vai É um balão de champanhe que eu pedi Eu paguei 15 reais nesse balão Aqui eu peguei um pega-balão É um palitinho daqueles de pôr em pirulito, maçã, tá? E o importante Quando você vai encher esse balão sem ser o gás hélio Eu desenvolvi uma técnica Que é, eu sempre dou uma Coloco a varetinha Eu dou uma assopradinha só pra ele ver Se ele tá legal, se ele não tá furado Se entrou Se o ar dele tá legal, né? Ó o vento aqui derrubando tudo E aí, depois que eu fiz isso Deu uma infladinha, tá legal Eu coloco ele na boquinha do meu inflador E tampo pro ar entrar Eu coloco o palito lá dentro mesmo Ele infla todinho, tá vendo? Dessa forma assim, tá? Se você tiver bombinha também dá Mas eu gosto de inflar assim Olha como é que ele ficou bacana Olha, gente Dá pra usar Virado pra baixo, pra cima Dá pra vocês usar a sua criatividade Olha eu fazendo gracinha aqui Mostrando pra Aline Porque ela não tinha visto Ela ficou encantada Ela quis também ajudar a montar a decoração Depois que ela viu a ideia, tá? Eu tinha visto esse balão só na internet Alguma decoração, né? E aí eu decidi fazer essa composição Aqui, gente, a gente vai começar agora Ó, dos menores Balão menores Que a gente inflou, tá? Do menorzinho que você fez aí A gente vai só colocar eles, ó Um sobre o outro, né? A diferença de não ser desconstruído esse início É que ele vai ficar bem retinho, ó Os balões, ó Você cruza E passa sempre o nalho no balão Que você tá segurando, tá, gente? Uma dica aí pra quem tá começando agora Sempre passa no balão de cima E esse balãozinho aqui Eu comprei ele Ele é meio fraquinho Eu não gostei muito dele, não Geralmente é um mais forte Mas esse tá meio fraquinho Ó, coloquei aqui o início, ó Tá vendo? Os menores Primeiro Sempre seguro, ó Aperto bem E cruzado, ó Pra dar esse efeito, tá? E vai colocando todos Na sequência Até o final Tá bom, gente? Gente, vamos pra nossa montagem Aqui no painel Eu decidi colocar O painel redondo Um tecido branco, tá? É que eu tenho Eu uso ele em tudo Ele é quadrado Mas eu adaptei aqui Pro painel redondo Aqui Eu só vou pegar A ponta do meu fitilho Pode ser nylon O que você tiver aí Tô amarrando Nessa sobra Que vem do balão mesmo Aquilo que a gente inflou Tá? Amarrei no balão E vou amarrar Atrás do meu painel O meu painel Tem bastante de madeiras Onde tem os pés dele E tal É... Tem o parafuso Então eu vou amarrar lá Vou pedir pra Aline Mostrar pra vocês, tá? Que eu sempre amarro aqui, ó Atrás mesmo Na parte de madeira Que tem do meu painel, ó Eu amarro nela mesmo Eu passo E amarro Bom, gente Vamos pra montagem Agora do balão Ó, eu peguei aqui Um balão Daqueles 260, tá? Segurei a pontinha Do meu balão Então eu não enfrei ele Totalmente assim Bem durão Pra sobrar um biquinho E amarrei o meu Segurei com a mão E amarrei O meu balão 260 Pode ser outra Pode ser fitilho Nália Mas como eu tinha o balão Eu achei melhor Porque ele é mais fácil Pra você trabalhar com ele Que ele estica Então você pode puxar no balão E fazer o acabamento No balão Tá? Então vamos lá, ó Você pega Aqui, ó Eu só tô medindo Pra me ver Eu gosto sempre de medir Como que vai ficar Antes de já montar direto, né? Aí eu tô vendo aqui Onde que ele vai entrar Tudo certinho Vendo se vai dar A altura do painel Você tem que puxar o balão Um pouco mais pro lado Ou não Sempre eu tomo esse cuidado, tá? De medir Então esse painel meu Ele tem 1,70 por 1,70 Eu tenho de 2 por 2 também Então depende do tamanho Do seu painel Pra você mirar Ó Coloquei, ó Enrolei o balão Como eu disse, ó Vou pegando os balões de baixo Vou enrolando somente O outro balãozinho 260 Puxando ele, né? Ele é fácil Bem maleável pra trabalhar E pronto, ó Ele já ficou escondidinho ali, ó E já ficou Como se a champanhe Estivesse derramando Né? Agora eu vou pegar um fitilho Vou amarrar aqui, ó No meu balão Porque aí eu vou fazer de novo Aquela amarração lá atrás Do meu painel Pra que o balão Fique bem seguro mesmo Pra dar o efeito Que eu quero, tá? Só amarrar Aí você vem aqui por trás, ó Mede mais ou menos Também Ver se precisa Puxar um pouco mais pra cima Faz Tem esse cuidado de Sempre ver se ficou bom ou não, tá? E aí você faz a amarração De novo Na madeira Que tá atrás do painel Tá? Só isso mesmo A gente já finalizou aqui Bom, gente Vamos passar aqui pra Mostrar o geral Como que ficou aqui A nossa ideia Olha que legal, tá? Bom Aqui, ó O balão Ele dá uma reguladinha Você pode colocar ele Mais perto Pro lado Da forma que você achar melhor Tá? Olha aqui o resultado final Foi sem balão Que eu usei aqui Cristal Tá? Da metade dele Pro final Fiz desconstruído Ó Ele saindo da champanhe Que legal que ficou Depois eu vou fazer uma montagem De uma decoração Aqui nele E aí Eu tive o cuidado, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui De colocar Só que meu balão Transparente tinha acabado Eu coloquei o verde Mas foi até bom Pra vocês verem no canal Eu coloquei dois balões Com água Ó Tá vendo? Cheinho na ponta Que assim eu posso regular Ele colocar E ele ficar parado Aonde eu quero De novo E aí Obrigado.